Bom, primeiramente o resultado é injusto, né? Pelo que a nossa equipe fez, pelo que a equipe produziu, tivemos volume de jogo, agredimos o adversário, tivemos mais oportunidade, e nós deveríamos ter saído aqui com os três pontos, pelo que a gente produziu tanto no primeiro tempo como no segundo. Tivemos três chances claras no primeiro tempo, tivemos uma chance clara no segundo tempo, é o primeiro jogo do Campeonato Paulista que a gente não sofre gol, então o que faltou pra gente foi o gol. Nós criamos, nós envolvemos o adversário, bola no travessão, saímos na cara do goleiro, o goleiro deles trabalhou bastante, trabalhou muito, então faltou o gol, mas eu saio satisfeito porque a equipe foi uma equipe organizada, foi uma equipe com uma estratégia de jogo e conseguiu neutralizar o Santos e, acima de tudo, atacar o Santos, que é muito difícil você vir na vila e conseguir atacar o Santos. e o Santos teve que sofrer muito nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, pelo volume, pelas chances. Pra primeiro jogo foi importante, conseguimos um resultado importante, claro que nós jogamos pra ganhar os três pontos, e essa é uma tônica, a gente vai agredir o adversário, agora é recuperar todo mundo e pensar no jogo de quarta-feira. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, o Atafoco familiar hoje com relação aos últimos jogos, mas o Ataf segue sem marcar nas quatro partilhas. Como você pode fazer o sistema ofensivo funcionar com esse elenco? Primeiramente, fez um gol lá contra o São Paulo. Nós criamos, tivemos criação, tivemos poder de definição. Agora, a bola deu caprichosamente na trave, a bola passou raspando o travessão, onde o Richard tira por cima do goleiro. Então, nós estamos trabalhando a parte de finalização, tanto que foi o jogo que o Botafogo mais finalizou no Campeonato Paulista, e jogando fora de casa contra uma grande equipe que é o Santos. Então, só faltou a bola entrar hoje. Nós vamos trabalhar, eu confio nesses jogadores, com esses jogadores que a gente vai, nós sentamos e conversamos com a diretoria, nós não vamos contratar jogador por contratar, só apareceu o jogador quatro, cinco meses parado, jogador que está há muito tempo, que está fora do país, e nós não podemos encher a partilheira. Não, nós vamos apostar nos jogadores que nós temos, nos atacantes que nós temos, vão dar oportunidade aos garotos. Gostei muito da entrada hoje do Luqueto, por exemplo, entrou bem. Tivemos uma viagem bem desgastante, nós saímos de lá seis horas da tarde, viajamos, chegamos aqui onze e pouco da noite. Não sabíamos se ia ter jogo, se não tem jogo, aquele negócio todo. E mesmo assim o time conseguiu aguentar o ritmo. Então, bem fisicamente o time está. Agora, precisa de algum ajuste na parte tática, na parte técnica, mas eu particularmente acho que só faltou o gol hoje, só faltou a bola entrar, porque nós criamos todas as situações para sair daqui com a vitória. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CME. Argel, gostaria que você comentasse o seu comando fora de campo. Terminou o jogo com a camisa toda molhada, só faltou entrar em campo. Isso motiva também os atletas que atacaram o Santos até os últimos segundos? Não, veja bem, só motivação não ganha jogo. Precisa trabalho, precisa conteúdo, precisa estratégia de jogo. Agora, essa é a minha maneira de trabalhar. Eu não consigo ficar sentado. Quando eu faço, e eu já sou treinador há 13 anos, e quando eu comecei minha carreira no Mogi Mirina 2 do Campeonato Paulista, eu era assim. Então, esse é o meu perfil, é o meu jeito de trabalhar. Então, você tem que jogar junto com o time. E os jogadores deram uma resposta muito positiva. Se cobrava tanto um time competitivo, um time aguerrido, um time com sangue nos olhos, um time que joga com a faca no dente. Tudo isso nós somos hoje. Nós fomos organizados. Nós fomos com estratégia para jogar. Colocamos o Santos em situação difícil. E a minha camisa, quem me conhece, vai ver que está sempre molhada. Ainda mais em Ribeirão, o Santos, que é calor. Então, isso é uma coisa normal que acontece. E é uma coisa que não me importa. Eu, quando entro para fazer uma partida, eu procuro me dedicar ao máximo, me entregar ao máximo. É o mínimo que eu posso fazer pelos meus atletas. Mas hoje eu saí muito satisfeito. Porque os jogadores saindo da zona de conforto, os jogadores foram competitivos. Foram tudo o que eu pedi para eles. Tudo o que a gente treinou nesses dez dias, a gente colocou dentro do campo hoje. Só faltou a bola entrar. Se a bola entra... E poderia ter entrado duas ou três. Até porque a gente criou isso. Segundo o tempo, o Igor não fez nenhuma defesa. E aí a gente continuou agredindo o adversário. Continuamos pressionando. Marcação alta, marcação meia pressão, marcação pressão, marcação meia pressão. Alternava. É uma equipe que sabe o que vai fazer. Então, eu estou muito satisfeito com os jogadores. Só para você ter uma ideia, o Renatinha teve filho. A esposa dele acabou tendo filho em Ribeirão. Ele passou a noite inteira em Claro no hospital, acompanhando a esposa. E isso o torcedor não sabe, a imprensa não sabe. E a gente vai falar. Porque isso é profissionalismo. E ele veio, pegou um carro, juntamente com você, né, Vaz? E saiu de Ribeirão, viajou cinco horas para chegar aqui, no almoço, a uma hora. E se colocar à disposição para jogar hoje aqui no Santos. E fez um belo primeiro tempo. Tiramos ele no intervalo porque ele já não aguentava mais. Nós corríamos o risco dele ter uma lesão. E eu não quero perder o Renatinha durante o Campeonato Paulista. Mas só para o torcedor ver que o jogador está comprometido. Aqui isso é uma demonstração de profissionalismo do Renato. E o Renato não é um caso à parte. Todos os jogadores estão se colocando à disposição. Agora, vale ressaltar o profissionalismo do Renatinho. É isso que a gente quer. É esse comprometimento. Pergunta agora do Nes do Novo Esporte. Argel, seu time, apesar de ter sido um intento, demorou levar cartão. Só vem aos 25 do segundo tempo, apesar das faltas que o time cometeu. Fala um pouco sobre essa orientação de marcação que você gosta e sobre a reintegração do Bolt. A reintegração do Bolt? O Bolt, desde que eu cheguei aqui, está treinando. Sobre cartão amarelo. Se a nossa equipe não tomou cartão amarelo, né? Só tomou no Nes do Novo Esporte. Bom, mas somos uma equipe disciplinada que joga futebol, que joga bola. Somos competitivos, mas somos leais. Só isso. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Argel, empatar contra o Santos na Vila sempre é valorizado. Mas com esse Santos que esteve em campo, o Botafogo não perdeu uma chance de conseguir sua primeira vitória? Mas eu estou dizendo que o resultado é injusto. Se alguém assistiu o jogo e se vira o jogo, nós tivemos mais finalização, o Santos teve mais posse de bola. Mas eu quero que o adversário tenha posse de bola, eu quero os três pontos. E hoje nós viemos aqui buscar os três pontos. Nós não jogamos aqui acovordado atrás. Não, pelo contrário. Nós criamos inúmeras situações. Finalizamos mais. Foi a partida que o Botafogo mais finalizou em gol. Mais perto do gol teve. Criou mais oportunidade. O adversário sofreu muito. Então eu saio muito satisfeito. Agora, se o Santos não jogou com o time titular, com o time em reserva, é o Santos. Jogando na Vila. Dentro da sua casa. Nós viajamos seis horas de ônibus para chegar aqui. Chegamos aqui meia-noite. Ainda bem que o jogo foi dez horas da tarde. Então eu não saio satisfeito com o empate. Até porque o empate é injusto. Se você olhar, o empate é injusto. O Botafogo deveria sair com resultado positivo. Pelo que jogou. Foi o senhor da partida no primeiro tempo e no segundo. Segundo tempo o Igor não fez uma defesa. Primeiro tempo o Santos teve aqui um gol. Que está no lado. Muito bem no lado. Não sei porque demorou tanto. O Luiz Felipe saiu antes. Está impedido. Um chute do Jean Mota. Que o Igor defende. Uma falta do Jean Mota. Mais nada. E nós tivemos no primeiro tempo três chances claríssimas. Claríssima. Então eu saio satisfeito. Para mim independente de jogar com o Santos Alco. O Santos B é o Santos. É isso que as pessoas têm que entender. Eu não saio satisfeito daqui. Eu saio satisfeito que a gente tivesse ganho. E a gente fez tudo. Todas as circunstâncias. Tudo que podia fazer a gente fez para ganhar o jogo. Agora a bola não entrou. Vamos trabalhar. Criamos. Tivemos volume. Vamos trabalhar para a quarta-feira essa bola entrar. Pergunta agora do Wilson Rocha. Do Davi Esportes. Argeia, boa noite. Como você avaliou o Neto Pessoa na partida de hoje? Que foi a melhor do Botafogo do Governo Paulista? Gostei do Neto. Acho que o Neto movimentou bem. Saiu porque estava cansado. O jogo foi pesado. O jogo foi um volume muito grande. Volto a dizer. Na sexta-feira a gente treinou. A gente não sabia se ia acontecer o jogo. Se não ia. A gente acabou treinando. Mas o grupo se comportou bem. Os jogadores se entregaram. Competiram. Correram. Com o Santos. A maioria desses jogadores aí. Por exemplo, o Ângelo fez gol lá contra o São Lourenço. Na Libertadores da América. E hoje o Pará conseguiu praticamente anular ele. Não conseguiu jogar. Então eu saio satisfeito. Nós estamos no caminho certo. Precisamos levar esse jogo para frente. Esse jogo vai dar moral. Vai dar confiança. Então é isso que nós precisamos fazer. E agora se preparar para o jogo de quarta-feira. Recuperar todo mundo. Deixar todo mundo coeso. E é com esse time que nós vamos. Nós não vamos contratar por contratar aqui não. Nós vamos trazer jogadores com responsabilidade. Dentro do que o patamar do clube pode pagar. Porque o clube é muito organizado. Porque o clube paga o salário em dia. Tem estrutura. Tem condição. E o mínimo que nós podemos fazer é competir com o adversário. Seja ele quem for. Ou em casa ou fora nós vamos ser o mesmo. Sempre respeitando o adversário. Sabendo que é difícil. Mas com essa atitude que nós tivemos hoje. Hoje deu gosto de ver o Botafogo jogar. Pergunta para o Domílio Bernardes do Tribuna. Argel. Você está satisfeito com as opções que tem com o setor ofensivo? Por que o Botafogo completou as inscrições com dois jovens da base? Porque nós entendemos o treinador, a diretoria, o presidente. Nós não vamos contratar para agradar o torcedor, para agradar a imprensa. E trazer um jogador que está seis meses parado. Cinco meses parado. Não, nós temos que trazer um jogador que seja titular absoluto. Nesse momento, todos os campeonatos estaduais estão jogando. Não tem jogador. E esse jogador que a gente vai trazer. Tem que estar dentro do nosso orçamento. Aqui ninguém vai cometer loucura. Não adianta eu pedir o Cristiano Ronaldo. Porque nós não temos condição de trazer o Cristiano Ronaldo. Agora, eu também não vou gastar o dinheiro do clube. Vou botar o dinheiro do clube fora. Nós sentamos, decidimos. E foi uma decisão em consenso. Vamos apostar no Edgar? Vamos. O Edgar fez uma boa para São Paulo. Fez gol. É um jogador jovem. Nós temos jogador jovem e nós temos jogador experiente. Agora temos que fazer uma mescla. Entendeu? Então, aqui nós vamos ter critério para fazer contratação. Certo? Então, nós não vamos... Ah, não. Vamos encher a partilheira. Eu lembro do Flamengo uma vez que contratou o ataque dos sonhos. E virou o ataque do pesadelo. O Mário Edmundo e Sávio. Então, se você contrata um craque, isso não é garantia de sucesso. Às vezes você contrata um cara que vem contrapeso e um craque. O craque não joga e o contrapeso vira ídolo. Esse é o futebol. Agora, nós temos que ter coerência. Nós temos que ter equilíbrio. Se é para trazer jogador parado, fora do peso, machucado, que está lá na Arábia, que está na China, no Japão. Não, nós vamos apostar na prata da casa. Eu um dia também fui garoto, tinha 17 anos. E a gente vai botar o garoto para jogar e vai dar confiança. Ele vai dar retorno, como deu o Dudu hoje. Como deu o Luqueta hoje, quando entrou. O Luqueta e o Dudu pareciam veterano jogando. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Agel, qual leitura você faria do jogo hoje? Lamenta não ter conquistado a vitória, mas não ter aproveitado as chances do primeiro tempo e pegar no santo dos reservas? O que prefere valorizar o ponto contra o grande fora de casa, mesmo diante dessas circunstâncias? Eu não sei por que. Eu não vejo. Ah, Santos reserva. O Ângelo jogou, fez gol lá contra o São Lourenço. E hoje jogou. O Jean Mota está jogando direto. Luiz Felipe é um dos capitãos do time. Jogou o Joe, que é titular absoluto. Então, eu não sei o que é reserva, o que não é reserva. Nós jogamos contra o Santos. Agora, claro que o resultado é injusto. Claro que eu saio triste. Por quê? Porque nós fizemos tudo para ganhar o jogo. Finalizamos mais, criamos mais volume, tivemos mais chances. O goleiro deles trabalhou muito mais, eles passaram muito mais susto, eles sofreram muito mais, eles sangraram muito mais. Então, o resultado de empate é injusto. Nós não levamos um ponto. Nós deixamos de ganhar dois. Essa é a verdade. Que nós tínhamos que ter saído daqui com três pontos, pelo que a gente fez, pelo que a equipe fez. Agora, é o primeiro jogo. Estou muito satisfeito. Entendeu? Vamos recuperar todo mundo, trabalhar todo mundo. E o caminho é esse. É um jogo para dar moral. Um jogo para todo o Brasil. Um jogo que deu moral para os jogadores. Os jogadores, individualmente, foram bem. Coletivamente, que é o importante, foram melhor ainda. Então, eu saio satisfeito com a atitude. Hoje, nós vimos um Botafogo diferente. Hoje, foi um Botafogo organizado, com estratégia, com esquema de jogo. Jogador sabendo o que tem que fazer. Competindo com o adversário, correndo. Disputando cada palma de grama dentro do campo. Foi isso que a gente fez. Então, agora é pensar no próximo jogo que nós temos na quarta-feira contra o Ituano. Pergunta agora do Luiz. O Laro, perfeito. A leitura de jogo aí do nosso amigo. Perfeito. A mesma sensação que ele tem é eu. De injustiça. Porque o resultado é injusto. Muito boa a leitura. É isso que a gente quer. A gente quer jogar para frente. Quer ser um time que incomoda o adversário. Nós vamos respeitar o Santos, o São Paulo, o Ituano, o São Caetano, o Santo André. Mas a gente vai agredir o adversário. Então, eu saio triste pelo resultado. Agora, convicto pela atitude que os jogadores tiveram. Os jogadores entraram dentro do campo e deram tudo. E agrediram o adversário. E o adversário sofrer. Porque eu já vim jogar aqui muitas vezes na Vila, como treinador. E joguei aqui em 98, 99. E para fazer a pressão que a gente fez hoje com o Santos, não é para qualquer um. Então, isso vai dar moral. Agora, a precisão é colocar a bola para dentro. E isso a gente vai colocar. Estamos criando. Temos oportunidade. Temos volume. E pode ter certeza que a bola vai entrar. A última pergunta agora para o senhor Leonardo da Rádio CVE. Agel, o começo do campeonato do Botafogo foi marcado por números defensivos muito ruins. E também muita dificuldade para atacar. Hoje, os dois setores estiveram melhores. Sendo o Boris está um campeonato curto. E provavelmente com poucos treinos propostos na paralisação. Como fazer para o time atacar bem e defender melhor? Não. Graças a Deus, nós tivemos 10 dias aí para trabalhar. Eu tive tempo suficiente. Tanto que o resultado já foi outro hoje. Todo mundo que viu o Botafogo já viu outro. Porque nós aproveitamos 10 dias. Nós trabalhamos muito. Então, o pouco tempo nós não tivemos, não. Nós tivemos 10 dias para treinar. Agora, aqui nós não vamos ter mais. Por quê? Porque é um jogo em cima do outro. Mas é o primeiro jogo que o Botafogo não toma gol. A gente fala tanto da parte ofensiva. Nós temos aqui a pior defesa do campeonato. Primeiro jogo que a gente não toma gol. Então, estamos organizados atrás. Não sofremos. Chute só de fora da área. Os jogadores do Santos não entraram na área. E olha os jogadores. Ângelo, Caio Jorge. Esqueci do Caio Jorge. Caio Jorge. Titular absoluto no Santos. Né? O central vândalo do Santos, Caio Jorge. Então, gente. A gente está no caminho certo. Vamos ressaltar. O time vinha tomando gol. Não tomou gol. Primeiro jogo que não... Dentro do campeonato que não toma gol. Criamos. Nunca criamos tanto. Nos últimos jogos. Precisamos colocar a bola para dentro. Mas já melhorou, né? Então, é isso que a gente vai fazendo. Gradativamente, a gente vai melhorando. E vai buscando melhorar cada vez mais. Pode ter certeza que quarta-feira a bola entra.